é isso aí galera tenha um bom dia a todos você que ainda não se inscreveu neste canal se inscreva comente compartilhe e deixe seu like deixe seu like estamos aí mostrando algumas coisinhas do nosso rancho para vocês peço que curtam compartilhe e ajuda o nosso canal a crescer eu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL